Nos últimos quatro anos, Dasha tem sido a sua estrela revelação. Dasha. Dasha. Dasha é uma atriz. Toda vez que ela vê uma câmera, é como se o mundo todo parasse e ela achasse... A câmera é a única coisa que eu preciso. Dasha realiza muitos dos truques mais difíceis do time. Incluindo o Missão Impossível. E o Salto em Altura.